Vamos falar agora dos caminhoneiros. Mudança na lei dos caminhoneiros pode aumentar frete e causar inflação. Uma viagem de um caminhão que dura dois dias pode levar até quatro e aumentar em 40% ou mais o custo do transporte no Brasil, a partir da mudança estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na lei dos caminhoneiros. É o que alerta o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais. Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional alguns dispositivos que tratam sobre a jornada de trabalho e descanso dos caminhoneiros. Com a decisão, ficou estabelecido que os trabalhadores deverão fazer, obrigatoriamente, 11 horas ininterruptas de descanso, com o caminhão parado. Além disso, o tempo de espera de carga e descarga, que em alguns portos, por exemplo, pode levar até a 14 horas na fila, passa a ser considerado como horas de trabalho e, a cada seis dias, o motorista deverá usufruir do seu descanso semanal. Abre aspas, vai cair como uma bomba no setor. Fecha aspas. É o que afirmou Irani Gomes, presidente do Sinditanque de Minas Gerais. Ele explica que o impacto das novas regras deve ser na casa dos bilhões, levando o aumento do frete e até mesmo um colapso viário. Irani Gomes também alerta que o país não oferece infraestrutura para que os caminhoneiros possam cumprir a regra do descanso devido à extensa malha rodoviária e à falta de investimento público e privado. Ele disse, não tem lugar que comportaria tantos caminhões parados tanto tempo. Alguns motoristas estão parando à beira da estrada. Os postos já estão lotados e a custos, com abastecimento, alimentação, higiene, vai ficar mais oneroso para o transporte, disse ele. Alguns postos também cobram pelo estacionamento do caminhão. Atualmente, os motoristas fazem o período de descanso, revezando a direção com outro colega. Uma medida para evitar a exaustão e prevenir acidentes. Abre aspas. A lei de 2015 já permitia esse descanso e era eficiente. A falta de fiscalização nas estradas que leva os motoristas a não respeitarem esta parada, considera o presidente do Sinditanque. Irã explica ainda que as novas regras, o tempo de entrega mais longo, acende alerta sobre cargas perecíveis, por exemplo, e também ao risco de desabastecimento de combustível no país. Segundo ele, o transporte de biodiesel, que demanda viagens mais longas, como para Rondonópolis, no Mato Grosso, deve aumentar em até três dias a sua duração. Isso leva a custos maiores com a diária do motorista, redução da produtividade e, claro, tempo de espera maior pela entrega, afetando contratos, empresas que fazem os contratos da compra. Ele disse, um caminhão que dava seis viagens vai dar três, até as distribuidoras de combustíveis estão preocupadas. Quem está arbitrando não tem conhecimento de transporte, ou seja, quem está julgando, no caso, os ministros do STF, segundo o presidente do Sinditanque, não conhece a realidade do transporte no Brasil. Atualmente, a modalidade rodoviária é responsável por mais de 60% de todo o transporte, de tudo o que é produzido e consumido no Brasil. Esses dados são da Confederação Nacional dos Transportes. Com a mudança na lei do caminhoneiro, a queda da produtividade atual será de 25%, segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística, e será preciso aumentar o número de motoristas para dar conta de tamanha demanda. Abre aspas, vamos precisar de mais caminhões, mais funcionários. A gente não tem isso, não temos nem estrada. Reclama Gladstone Lobato, proprietário da Transavante, que transporta insumos e produtos acabados de grandes grupos industriais em todo o território nacional. O economista Diego Santos, do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que o frete é um custo importante do transporte de mercadorias. No Brasil, que é um país essencialmente rodoviário, ele tem um impacto generalizado, assim como combustíveis e energia, de modo geral, na economia. Então, é possível afirmar que um aumento considerável, relevante e generalizado do frete no país vai ter um repasse nos custos das mercadorias transportadas. É o que diz e alerta o economista. Então, está aí mais um agravante que pode impactar no orçamento do povo brasileiro.